E aí pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a essa live. Bom, hoje vai ser uma live diferente. Vou testar na verdade algumas canetas para colorir. O Koi Coloring Brush Pen da marca Sakura Color. Há uns três anos atrás, eu comprei essas canetas aqui. E aí passou-se muito tempo, nunca mais as usei. E agora eu quero tentar fazer algum desenho com elas, tá? Então, vou pegar aqui algumas que eu tenho. Acho que são 36 cores, não lembro quanto foi. Mas a marca tá aí no título do vídeo. E aí, agora hoje eu não vou ensinar muita coisa. Só vou fazer um desenho da xirra. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui e começar a fazer um círculo aqui. Sempre começo desenhando o meu chip com círculo para definir a área da cabeça. Então, a cabeça vai ser mais ou menos isso aqui. A partir daqui eu começo a adicionar alguns detalhes e o meu chip vai ter mais ou menos duas cabeças de altura, né? O meu chip vai ter mais ou menos essa altura aqui. E aí eu vou pegar aqui uma referência da xirra para eu conseguir visualizar. Então, é o seguinte. Eu vou fazer a área de cabeça com a cabeça virada para frente. E aí eu marco aqui uma linha vertical para mostrar para onde está virado o desenho. E aqui uma horizontal para me dar noção de altura dos olhos. E a partir daqui eu começo a fazer toda a estrutura da cabeça do meu personagem. E aqui eu posso riscar mais, que eu estou no rascunho. Então, aqui eu não tenho obrigação ainda com a precisão das linhas. Eu vou pegando aqui um volume. Se eu tivesse um lápis mais grosso, eu até fazia com esse lápis mais grosso. Porque agora eu vou começar a detalhar. Então, aqui eu tenho um chip de duas cabeças, um tamanho de duas cabeças. E aqui eu já começo a planejar o corpinho desse meu chip. Eu sempre faço uma outra bolinha aqui, mais ou menos no meio dessa área do corpo para... Para eu definir onde é que vai estar o personagem. E aí, G, tudo bom? E aí eu começo a fazer o corpinho do Tibi aqui também. Defino aqui os membros. E aqui o braço dela vai estar segurando aqui a cintura. E do outro lado, aqui dessa mão, ela vai estar segurando uma espada que vai até o chão. Vai ser um time bem simples. Na verdade, elas não são novas. Elas têm umas... uns três... de três para quatro anos. Eu comprei tem muito tempo e estava numa caixa guardada. Aí eu estava arrumando o quarto, encontrei elas. E elas parecem estar funcionando. Então, eu vou tentar fazer um desenho aqui com elas. Mas nada... Não garanto nada, porque não lembro de ter feito um desenho finalizado com elas. E aí eu desenho a perninha do meu Tibi. Deixa eu... Vou desenhar aqui um personagem. Lá no curso como desenhar Chibis, do meu curso, a gente tem algumas... Alguns desafios para os alunos. E no desafio da semana retrasada, era desenhar um deles. Era desenhar a Xirra. E eu não fiz. Então, eu vou fazer agora. Uma gincana de desenho para alunos. E aí a Xirra, ela tem uma capa. Uma capinha assim. E aí, aos poucos, eu vou dando forma nesse meu desenho. Vou botar algum volume aqui no bracinho. Para eu já na hora de fazer o meu... A minha... A minha lineart mais detalhada, eu já tenho aqui uma noção de volume. E aqui eu vou fazer a mãozinha dela. E aí, deixa eu ver aqui como é que é a espada dela. A espada dela é muito parecida com a do He-Man, né? Então, a espada dela, ela vai ter o cabinho até aqui, mais ou menos. A partir daqui, eu vou deixar... Vou dar mais detalhes aqui. Na espadinha dela. A espada dela tem uns detalhes muito chatinhos, mas... Acho que eu vou retirar alguns desses detalhes. E aí, fazer a ponta da espada tocando o chão. Vou fazer o busto dela aqui. Já dá uma... Uma planejadinha no busto. Tá. Aqui eu tenho o volume do corpo dela. Já mais ou menos feito. Vou fazer aqui os detalhes do elmo dela. O elmo dela... Que... Contorna todo o rosto. Ah, inclusive, tem no meu feed as artes dos alunos do curso que estão participando da gincana. Se vocês quiserem conferir depois, a arte tá no feed. Vai ficar salva no feed. E essa live também vai ficar salva no feed. Opa! Foi demais, eu acho que... Só mais esse. E aqui, aos poucos, eu vou dando... Como é que eu posso falar? Eu vou dando... Volume. Ah, droga! Meu braço tá suado. Eita, tô suando demais. Tá muito quente aqui, muita luz. Janela fechada. Fechada não, aqui não tá ventando mesmo. E aí, meu braço tá todo suado, ó. Não sei se dá pra ver. Mas, aqui ficou bem... Ficou bem moradinho. E aí, Almeida? É a Ashira, sim. Acho que é a Ashira original, tá? Eu tô sem pano aqui. Tô sem nada pra... Também tô suando muito. Tô até com medo agora de finalizar o desenho. Por quê? Tô suando mais... Tô suando muito. Tô suando muito. E deixa eu ver aqui como é que eu vou botar esses detalhes no corpinho dela. Caramba, mas tá muito calor aqui. Deixa eu botar uma mecha aqui... Nesse ombro. A outra mecha eu vou botar por trás. Depois... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou pegar o ventilador aqui e o fone. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô usando. Tchau, tchau. Aqui o detalhe do cinto dela. Aqui da saia. E aqui tem uma braceleira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, com a sobrancelha dela, bem levantada aqui em cima. E a boca agora dela. Tchau, tchau. 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 Tchau. Eu acho que eu vou, já não estou mais gostando, acho que está acabando a tinta do, desse brush, vou pegar aqui um pincel 04. Para fazer esses... Tem alguma coisa, hein? Aqui me atrapalha... Ah, achei. Era um... Era um restinho de borracha. Tchau. 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 Tem uma parte do elmo pronta aqui. Deixa eu fazer outra. Tchau. 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 E aí essa parte de fazer, de cobrir, geralmente eu faço com mais calma, tento não falar tanto, que é para acabar não me desconcentrando. Felipe, se você não quiser colorir no papel, você pode tirar uma foto e colorir no computador ou no celular. Ou então, deixar em preto e branco mesmo. Sempre que eu vou fazer essa parte do rosto, eu fico meio apreensivo. Fico com medo de errar o movimento. Fico com medo de errar o movimento. Fico com medo de errar o movimento. Do busto dela. Que no pescoço... ela tem um... um cordão... ou uma coleira... não sei o que é isso. Qual o nome disso? O que mais? Cadê? Deixa eu fazer logo aqui O bracinho dela O bracinho dela tem O bracinho dela Deixa eu ver se tem aqui um Pincel menor Tem Pra eu Tentar fazer esses detalhes aqui E não Deixa eu fazer alguns detalhes aqui Não é o modelo É como se estivesse um pouquinho desgastado Apenas uns tracinhos mesmo E agora Continuar aqui com Pincel mais grossinho Que é o 0.4 Estou fazendo com 0.4 E os detalhes eu vou deixar Pra fazer com 0.1 Darlan No link da minha bio Tem o meu ebook Que eu ensino a desenhar Tibis E no ebook Tem uma aula gratuita Sobre como pintar no celular E também vai te ajudar A desenhar Se você pegar a familiaridade Com o celular Com a interface celular Você consegue fazer melhor Os seus desenhos Tá Vou pegar aqui um pincel mastino Que eu vou fazer a mãozinha agora E eu quero Ter esse cuidado aqui E eu quero Pedro, você pode, pra fazer a cor dourada, cara, eu acho que você pode usar um laranja, um amarelo queimado, junto com o amarelo mesmo, fazer uma mistura aí e ver qual é a tonalidade que você quer. Então, vamos lá. E aqui, eu acho que eu não vou pintar somente com essas canetas, não, que eu acho que não fica legal pintar todo o desenho com essas canetas aqui. O que que eu vou fazer? Quando eu finalizar aqui as linhas, eu vou meio que dar uma mesclada entre um lápis de cor aquarelável e o... E essas canetas? Essas canetas eu vou usar pra fazer algumas partes que são menores e sombras. Mas, acredito que eu não vou fazer o... Mas eu não vou fazer toda a pintura com esses lápis de cor, ou com essas canetas, não. Estou mesclando entre as canetas, que tem algumas áreas que são bem finas. E eu não quero usar uma caneta muito grossa pra fazer esses detalhes. Que eu acho que pode não ficar legal. Então, quando tem algum acabamento bem pequenininho, eu acabo... Acabo fazendo com... Com uma caneta menor. Pô, Carlos, legal. Depois você me fala o que que você achou do e-book. E... Depois você me manda também o desenho que você fez com o e-book. E aí, Maria, tudo bom? Como é que você tá? Tá, fiz aqui a parte do... Ah, que droga. A parte do sapato dela. Depois eu vou dar uma engrossada nesse contorno todo. Com o 0.8. E agora eu vou tentar fazer... A... A espada. Que tem uns detalhezinhos que são enjoados. E aí, depois eu engrosso o contorno... Da espada. Lembrando que muita coisa no tíbia a gente simplifica... Pela área ser pequena, a gente acaba não fazendo todos os detalhes. Pelo menos eu não faço todos os detalhes. Então, esse detalhe aqui da espada eu tô fazendo com uma... Com um pincel... Eita! Com um pincel menor... E agora eu vou dar... Eu vou deixar o contorno... Mais grosso. Liv, hoje eu tenho 30 anos. Eu desenho pelo menos a... Hoje eu tenho 31 anos. Eu desenho pelo menos a 30 anos. Desde que eu me entendo por gente. Tudo, 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 tudo. Esse aqui é a Xirra. É hora daтubra. Tio, 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 tio. Tá Tio, tio, tio. E aqui mais alguns detalhes. E aqui mais alguns detalhes da roupa dela, com o pincel mais fino. Tá, agora falta fazer o cabelo, depois eu parto para os detalhes do rosto. E aqui mais alguns detalhes do rosto. E você gosta de desenhar time, Carlos? E aí eu faço esses risquinhos aqui com o pincel mais fino. Para simular os fios de cabelo, as mechas de cabelo. Para dar um pouquinho mais de detalhes. E aí sempre os detalhes eu boto essa caneta mais fina aqui. Ah! 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 Tinha uma parte da capa aqui, mas eu acabei esquecendo. Acontece muito isso de fazer o rascunho e depois a gente acaba perdendo. Se desconcentrando e acaba não fazendo. Ah! 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 Essa parte de baixo também é cabelo. Vamos fazer a parte lá de cima primeiro. E agora que eu fiz essas mechas, aí eu pego um pincel mais fino para fazer alguns detalhes. Eu fico alternando esses pincéis geralmente para separar algum elemento, deixar os contornos mais grossos, os detalhes mais finos. Eu também uso bastante o pincel mais fino para ajustar alguma coisa no traço do pincel grosso. Beleza, agora eu acho que só falta o rosto. O rosto, os elementos do rosto eu acho que são muito importantes, muito delicados, eu vou acabar fazendo com o pincel mais fino também. E aí, se precisar. O pincel só preencho depois com o pincel mais grosso. Usando o pincel fino aqui. Para fazer essas partes mais delicadas aqui do rosto. Vou colorir sim. Provavelmente a live vai dar uma hora e eu acho que o meu perfil ainda não consegue fazer live de mais de uma hora. E aí eu vou fechar a live e vou abrir de novo só para colorir o desenho. E aí eu vou fechar a live. Vamos usar um pincel menor para ficar mais fácil. Para fazer o marrom meio escuro mistura o marrom com o preto. Prontinho. Deixa eu ver quantas... 43 minutos. Vou apagar aqui agora. Ah, voltou os olhinhos. Deixa eu fazer logo os olhinhos. Não, ainda tem muita loja de material aberto aí. Material de pintura. Muita coisa reabrindo aí. Ou você pode comprar na internet. Se esse for o problema, você pode comprar na internet. Vamos lá. Outra parte que eu também tenho que prestar bastante atenção em fazer são os olhos. Porque é uma das coisas mais importantes no time, tá? Fazer os olhos. Fazer os olhos. E aqui eu estou fazendo com um pincel bem fino. Caso eu erre alguma coisa, provavelmente eu não vou errar tanto porque o pincel é fino. E aí eu posso dar algum jeito de tentar arrumar o desenho depois. Tá. Agora... Tem que fazer aqui a pupila. fazer aqui do outro lado também. É... Tem que esperar um pouquinho. Um pouquinho. Eu dou uma assopradinha, geralmente. Eu dou uma assopradinha, geralmente. Espero alguns segundinhos e começo a apagar. Ó, geralmente quando eu estou fazendo isso aqui, ó. Deixo muito encharcado uma área. Se você for passar a borracha, você pode rasgar porque está meio encharcado aqui. Mesmo quando apaga, o papel fica um pouquinho mais sensível. E aqui eu estou usando papel normal, só que é um A3. Não é um A4 não, é um A3. Estou usando papel normal aqui. O que que eu vou fazer agora? Esse aqui é o A8. Eu vou contornar aqui e deixar o contorno um pouquinho maior. Eu gosto de deixar esse contorno bem forte. Contorno de fora do tib. Tô dando só uma reforçada aqui no contorno. E aí começo a fazer o processo aqui de... De limpeza. Vou fazer o contorno aqui no corpo da personagem. Fazer aqui o contorno no corpo da personagem. . . . Tá, peraí a borracha A borracha aqui tá se desfazendo já Deixa eu assinar Aqui e agora eu vou apagar pra depois fazer a pintura Gosto muito de fazer a pintura, é uma parte que demora, mas eu curto bastante E aí sempre tomar cuidado pra não fazer um zigue-zague sem ter um apoio bem definido Essa aqui é uma borracha boa, é uma borracha da High Polymer É uma borracha da Pentel na verdade E ela, eu gosto muito dela Ela veio num estojo, nesse estojo aqui da Pentel Aí veio uma grafite, uma caneta, borracha e... E o que mais veio? Esqueci o que veio Grafite, borracha, caneta E a lapiseira E aí é sempre bom dar uma investidinha numa borracha boa Que não é caro Pra que você consiga apagar o desenho E fazer ele Bem feito Eu tô aqui na apreensão De não botar muita força, mas também conseguir apagar tudo Se eu botar muita força Posso amassar ou rasgar o papel Os da Faber-Castell são acessíveis, né? Tu encontra aí em qualquer papelaria Aqui onde eu moro tem supermercado que tem Parte dos olhos aqui pra mim é bem delicada Que eu encharquei bastante de Lanquim E aí pra pintar Pra pintar eu vou usar essas canetas Só que eu vou usar também lápide com aquarelável Tem um curso chamado Como Desenhar Tibis Que eu ensino a minha técnica de pintura, de desenho Como desenhar Tibis O Carlos tá perguntando O curso custa... o link tá na minha bio E o curso custa 97 reais E aí quando a gente vai apagando A gente vai vendo algumas imperfeições Na Lineart Minha borracha tá se desfazendo mesmo Tá se desfazendo já Pronto Já dei um corte aqui na borracha Tirei uma parte dela aqui E às vezes quando a gente tá apagando Sai um pouquinho também da tinta que a gente fez da caneta Bem pouquinho Aí às vezes a gente precisa Só refazer Aquele traço Prontinho que tá Dar um zoom aqui na xirra E... o que que eu vou fazer agora? Finalizando aqui É... agora Eu vou pegar essas canetas aqui Que eu tenho Já tem um tempo que eu tenho elas Essas minhas canetas aqui mais Alguns lápis de cor aquareláveis E aí eu vou fazer a pintura Desse desenho já já Vou finalizar a live aqui Porque senão a live vai cair E daqui a uns 10 minutinhos Eu volto já Todo preparado já pra fazer A pintura desse desenho Beleza? Obrigado quem participou até aqui Quem ficou até agora E... Já já Começo a pintura E aí vocês podem Ou aguardar 10 minutinhos Ou receber Eu vou receber a notificação Que eu voltei na live Beleza? Um abraço gente Até daqui a pouquinho E aí Obrigado.